e no vídeo de hoje vamos relembrar algumas frases que os participantes do programa que nos mortais falaram em seus episódios e muitas vezes passaram despercebidas e que são verdadeiras inspirações e se você ficou curioso em saber o que eles falaram fica comigo até o final e já capricha com seu gostei aqui embaixo se essa sua primeira vez aqui se inscreva e me diz aí de que felicidade você está assistindo e já aproveita para ativar o Sininho assim você não perde nenhum vídeo que sai aqui toda semana então é isso sem mais enrolação se bora para o vídeo e chega um momento em que a gente se torna prisioneiro de si mesmo e depois que entende isso você tem de fazer de tudo para se libertar quando você entende que tem que mudar porque senão vai morrer é surpreendente que você aprende não só sobre si mesmo como também sobre as pessoas que estão à sua volta é difícil quando a gente vê que está machucando pessoas queridas mas não consegue parar de fazer as escolhas que machucam quando a gente deixa o medo controlar a nossa vida acaba em um lugar que é muito pior do que o que estava tentando evitar a dor pode fazer a gente desistir completamente a dor pode fazer a gente recomeçar tudo depende de cada um quando a gente passa tanto tempo vivendo no escuro faz qualquer coisa para correr em direção à luz mais tênue às vezes nesta vida a gente não sabe o quanto está presa até que tenta se libertar é aí que você vê o que tem que fazer para mudar algumas pessoas mostram sua dor por fora mas muitas vezes a dor que existe por dentro é muito pior quando chega um ponto realmente problemático na vida você se pergunta duas coisas como foi que cheguei até aqui e é tarde demais para mudar uma jornada começa com um passo de cada vez mas para dar o primeiro passo precisamos ficar de pé primeiro a vida nunca é como planejamos mas existem momentos em que vemos as consequências por não termos mudado aquilo que sabemos que nos prejudica quando você passa tanto tempo da sua vida correndo ao encontro daquilo que está matando você mudar fica quase impossível mesmo quando você percebe o que vai acontecer se você não mudar é impossível prever o que vai acontecer é impossível prever o que vai acontecer mas quanto mais fugimos do passado mais difícil enfrentar o presente a gente chega num ponto em que é impossível ser feliz e se não tomar cuidado a próxima coisa que vai ficar impossível é a esperança é muito mais difícil mudar do que a gente imagina é rezar para que não seja tarde demais e se esforçar ao máximo quando não temos muita coisa na vida ficamos desesperados demais para fazer alguma coisa para tentar mudar você tem que conhecer o verdadeiro desespero antes de estar disposto a arriscar tudo para mudar as vezes sabemos que estamos no caminho errado mas só conseguimos mudar isso quando chegamos a um impasse não podemos passar a vida achando que é impossível mudar aquilo de que não gostamos no dia em que pensarmos diferente tudo vai ser possível toda sua vida pode mudar em um segundo você pode aceitar isso ou tentar se esforçar mais para recuperar o que perdeu as prisões mais difíceis de escapar são aquelas que a gente mesmo constrói ficar perdido não é a pior coisa que pode acontecer na sua vida mas sim ficar perdido e recusar qualquer ajuda a dor é uma dessas coisas da vida que a gente não tem como controlar quando tentamos evitar a dor ela fica muito muito pior a vida às vezes te traz as coisas de que você mais tem medo quando você cede a esse medo você abre a porta para todo tipo de coisa que nunca esperava às vezes você acha que sabe o que tem que fazer mas na verdade não tem a menor ideia do esforço necessário para mudar de verdade a vida é uma coisa tão preciosa e não importa quanto ela fique ruim sempre vale a pena lutar por ela às vezes a gente acha que precisa desesperadamente de uma coisa na vida sem perceber que é justamente isso que está matando a gente quando você se torna a pessoa mais destrutiva da sua vida precisa começar a olhar para fora de si mesmo e procurar ajuda para mudar a vida pode ser uma competição e o seu maior oponente muitas vezes é você mesmo a única coisa mais difícil que lutar pela sua vida é lutar pela vida de alguém que você ama mas aí você conhecia alguma dessas histórias me diz aí qual delas você achou a mais triste comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês e se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu gostei e se é novo por aqui se inscreva e ative o sino para continuar recebendo o nosso conteúdo toda semana então é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo